Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Adriano Marinho do canal Natureza ao meu redor. Galera, passando aqui para um vídeo bem rápido, só para mostrar um sistema aqui de um amigo nosso aqui, que a gente acabou de montar um sistema para ele. Só mostrar aqui para vocês como é que é o sistema, para você que ainda não conhece, a base dele, o início de todo um sistema de aquaponia. Então vamos dar uma olhada rapidinho, acabei de montar, estou até uma olhada aqui. Vamos entender como funciona esse sistema, beleza? Então a gente montou aqui, na realidade, são dois sistemas que a gente montou ao mesmo tempo. Então o sistema começa na caixa, onde é o criatório do peixe, ok? Coloquei já até uns aguapé, coloquei uma raçãozinha aqui para ir acelerando o processo da biologia, beleza? O mesmo que tem aqui, tem do lado de lá, beleza pessoal? E aí a gente vem para o decantador, tá ok? Coloquei, já coloquei, olha, passando aqui por baixo, com resiste para fechar, se acaso precisa fazer alguma limpeza. A água desce ali pelo overflow, dali do centro, passa lá pelo cano, vem para o nosso sump, tá galera? Onde é, aqui é para decantar a água, os desertos mais pesados vão ficar no fundo. Daqui então passa lá por baixo o filtro, né? Aqui a gente fez o filtro no sisteminha Embrapa, né? Mais ou menos imitando, que é com tijolos, tá beleza galera? Tá aqui o filtro, ó. Aqui onde vai ser o quê? Formadas colônias de bactérias. Lembrando que aqui, ó, a gente deixa isso aqui para limpeza, tá? Se precisar fazer uma limpeza de emergência. Também tem aqui um resisto, interligando os dois. E daqui a gente vem para o nosso sump, que é o reservatório de água, tá ok galera? Tá bem cheio porque nós completamos tudo. E aí então do sump, daqui a bombinha, a gente está trabalhando com bombinha de máquina de lavar, que da bombinha a gente joga a distribuição lá para a oxigenação da água e para cá para as camas de cultivo. Dá uma olhada. Aqui a gente para economizar já tinha brita, a gente fez as camas de cultivo com brita. São três caminhas para cada um sistema. Aqui é uma bateria, ali já é outra bateria. Eles são separados, tá vendo ali? Aquela ali tem a própria bombinha dela, que é outro circuito. Aqui são os sifões, tá ok? Sifãozinho. Beleza? Então é um sistema muito bacana, muito simples. E deixa eu dar a volta aqui, né? Vamos mudar o sistema. E já na semana que vem já vai começar, né? Adiantar, acelerar o processo, né? As camas de cultivo é para a gente plantar aquilo que você gosta, uma hortelã, uma taioba, né? Uma cebolinha. E está aqui retornando já o segundo sistema que segue o mesmo padrão, beleza? Então galera, se você gostou, deixe o seu joinha, nos ajude, tá beleza? Nos ajude e um forte abraço, né? De Adriano Marinho, do canal Natureza ao seu redor. Não se esqueça de ativar o sininho assim que você se inscrever no canal, para sempre que a gente postar novos vídeos, você ser notificado. Então, olha que lindo. Trabalhamos aí muito bacana e está aí montado três sisteminhas básicas. É o início de todo aquaponista, beleza? Está bacana? Então vamos lá? Valeu, fui!